Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Muito prazer! Eu sou a Liz e você está no canal Trex e Tarex Crochê. Gente, hoje eu só vim mostrar essa mega, linda, maravilhosa produção de girassol, tá? Que eu já comentei com vocês nas lives aí que eu estou fazendo para um jogo de cozinha, tá? Eu apaixonei por esse girassol, gente. Onde eu vou, eu estou levando ele junto para confeccionar. Tem foto no Instagram, tem videozinho no TikTok, porque eu estou apaixonada por eles. São 27 girassóis que eu confeccionei. Eu confeccionei 16 peças até agora, tá? E eu vim correndo aqui mostrar para vocês, tá? Então, esse videozinho aqui não é passo a passo, tá? É só um vlogzinho. Se você quiser aprender a confeccionar esse girassol, você pode estar indo lá no Ateliê Doce Crochê, tá? Que a menina tem o passo a passo lá direitinho. Tá bom, meus amores? Então, bora conferir o vídeo. Não esqueça de deixar o like se você também achou uma fofura esses girassóis, gente. Beijinho no seu coração e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí